Na próxima terça-feira, o Centro Cultural da UFSJ vai receber a apresentação da Big Band. Eu estou aqui com o Pedro Mota, que é coordenador do projeto, e vai nos explicar sobre a apresentação. Pedro, tudo bem? Conta pra gente a respeito do repertório. Dessa vez, vocês vão abordar músicas nacionais, não é isso? É verdade, é verdade. Bom, esse ano a gente comemora o centenário do samba, né? E por essa razão, a gente decidiu fazer junto com a UFSJ Big Band uma apresentação com repertório exclusivo de músicas brasileiras. Não são exclusivamente sambas, mas são músicas que retratam mesmo uma estética composicional que traz elementos mesmo da música brasileira. Então, temos o Frevo, temos a Bossa Nova samba também, então vamos ter João Bosco, Gonzaguinha, o Maestro Duda. Então, é um repertório extremamente interessante, diversificado, tal qual é a música brasileira. Explica pra gente, Pedro, o que é a Big Band. Vocês já estão agora na sétima apresentação. Exatamente, exatamente. Bom, a UFSJ Big Band foi um projeto iniciado no segundo semestre de 2015 como uma disciplina no Departamento de Música da Universidade Federal. Daí a gente já tinha algumas outras iniciativas, como um projeto de roda de choro, ou seja, a inserção, a estratégia para inserir a música popular dentro da universidade. E em 2016, nós fomos contemplados como um projeto de extensão, regularmente inscrito dentro da Proreitoria de Extensão da Universidade, e a gente vem continuando essas atividades com esse projeto. Então, a Big Band é um formato, um grupo musical formado entre as décadas de 20 e 30, prioritariamente nos Estados Unidos, e se difundiu por todo o mundo. E nós temos a formação por, em média, 20 a 25 integrantes, formados entre instrumentos de extensão de sopro, a cozinha, que é piano, bateria, contrabaixo, e o sopro é dividido entre os metais e madeiras. Tem voz também? Tem voz também. Algumas apresentações a gente utiliza, os próprios alunos, são alunos do curso de canto popular, mas, para a apresentação de amanhã, nós vamos fazer exclusivamente com a música instrumental. Sem voz. Quem quer participar? O que a pessoa deve fazer? É só procurar o Centro Cultural? Bom, antes de tudo, eu queria falar que todos são bem-vindos, e eu acho que teremos a oportunidade de compartilhar um momento super agradável, vivenciando e apreciando a música brasileira, e é só aparecer no Solar da Baronesa, às 20 horas, amanhã, né, às 20 horas, a entrada é gratuita. Então, esperamos todos vocês lá, vai ser um ótimo espetáculo. Muito obrigada pelas informações. Fica aí o convite, é na próxima terça-feira, e voltamos agora ao estúdio. Tchau.